Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem aumentar o tempo de atividade da tela do seu Moto G7 Play, beleza pessoal? Geralmente, como você reparou, ele já vai bloquear. Geralmente, alguns celulares vêm com esse tempo de atividade muito curto e a pessoa não gosta de bloquear de qualquer forma, ela quer um tempo maior para estar mexendo, deixando o tempo em atividade, a tela do celular com mais tempo de atividade. Então, eu vou mostrar isso para vocês, como vocês podem estar fazendo no seu Moto G7 Play, beleza pessoal? Então, eu vou ver aqui em configurar, entrando nas configurações. Aqui eu vou na opção tela, a quinta opção que tem aqui. Chegando aqui pessoal, a gente clica em avançado, que ele vai habitar essa opção tempo limite de tela. Em alguns celulares pode mudar, mas geralmente ele vai mostrar aqui tempo de inatividade ou tempo de atividade. Eu vou clicar aqui, por exemplo, para mim é o suficiente de 2 a 5 minutos, então eu vou colocar 5 minutos. Você tem a opção de colocar o mínimo possível, que é 5 segundos, e o máximo que é meia hora. Eu acredito que não tem necessidade de qualquer celular ficar com o tempo de atividade tão longo, Mas, se for o seu caso, você pode estar selecionando ali, geralmente as pessoas costumam botar nessa faixa de 2 a 5 minutos. Então, basicamente é isso pessoal, é uma opçãozinha que geralmente algumas pessoas não sabem onde ficam, ficam com dúvida. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que é em tempo limite na opção tela das configurações. Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.